Olá alunos, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o fórum de discussão do PIN. Então, aqui dentro do AVA, aqui na lista das minhas disciplinas dentro de conteúdos acadêmicos, eu vou clicar em cima do PIN que eu quero consultar e aí dentro aqui do conteúdo dessa disciplina, a gente vai descer até o final da tela e vai clicar em fórum de discussão. Aqui no fórum de discussão, a gente clica no azul aqui no título azul do lado esquerdo e aí vai abrir essa tela aqui para gente com duas opções de fórums para gente interagir, tá bom? A primeira aqui linha de discussão é a orientação do PIN, aqui é o exemplo que a gente tá usando, então você vai consultar o PIN aí que você quiser estudar. A segunda linha é sobre a formação de grupos. Então, essa primeira é onde você vai interagir com o tutor orientador para tirar suas dúvidas sobre o desenvolvimento do trabalho, sobre o período de entrega, norma da BNT, então todas as dúvidas acadêmicas, pedagógicas, de desenvolvimento do trabalho que você tiver, você vai usar esse primeiro fórum de discussão que é da orientação. Segundo, você vai usar só para fazer a formação de grupos aí para você fazer junto com os seus colegas o seu trabalho, tá bom? Lembrando que aqui no fórum de discussão você pode interagir com alunos do seu curso do Brasil inteiro, então todo mundo que tiver matriculado nesse PIN junto com você vai estar aqui nesse fórum para você interagir. Então, usa esse espaço para enriquecer o seu trabalho e também a sua jornada acadêmica, tá? Aqui, pessoal, a gente já encontra uma informação muito importante, que é o tutor orientador do seu PIN. Então, às vezes pede no seu trabalho, os alunos às vezes têm dúvida, perguntando quem é o tutor orientador do meu PIN. É esse aqui que está dentro do fórum de discussão, tá? Aqui no caso do nosso exemplo, o tutor orientador é a Rosana Silva, ok? Vou clicar aqui no orientação para que vocês vejam informações importantes que tem aqui dentro, tá? Então, aqui a Rosana Silva, que é a tutora orientadora desse trabalho, ela já deixou aqui uma série de informações iniciais super importantes. Então, o formato do trabalho, quais são as disciplinas que compõem esse trabalho, o período que você tem aí para fazer a entrega do seu trabalho, como que vai funcionar, se pode fazer em grupo, quantos alunos tem aqui, né, no máximo para você fazer, então, nesse exemplo, a gente tem a primeira linha aqui, o período, eu vejo que eu posso fazer no máximo com seis integrantes do meu trabalho, que é só o líder do grupo, um aluno que vai postar, então usa essa ferramenta para contribuir aí com o seu trabalho, tá bom? Usa aqui o fórum de discussão, esteja atento a essas orientações, interaja com o professor ou com o tutor orientador do seu trabalho, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, chama a gente e aproveita bastante essa ferramenta.